Comprando com o nosso parceiro oficial do canal, você nos ajuda. A Godoffer tem tudo o que você precisa na linha de Windows, Office e muito mais. Onde você consegue utilizar o nosso cupom de desconto para obter as melhores ofertas especiais aqui dentro da plataforma. Show de bola! Onde você pode utilizar qualquer produto Windows para deixar o seu sistema totalmente original. Os links vão estar para você na descrição. Meu nobre, agora sim você vai poder deixar o seu PC Windows 10 e também o Windows 11 muito minimalista. Muito bonito! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Seja bem sincero comigo, responda aí abaixo. Olha esse menu aqui, cara, esse menu iniciar do sistema. É ridículo, no meu ponto de vista. Não sou aqui um especialista não, mas posso afirmar dando a minha opinião. Claro, você tem a sua tudo, vida que segue. Beleza? Mas antes de eu mostrar para você essa incrível ferramenta que é irmão desse aplicativo aqui, o Translucente TB. Que deixa a barra assim transparente e você encontra ele na Microsoft Store. Por exemplo, certo? O Translucente TB você pode colocar aí. Translucente, aí você vai encontrar. No entanto, eu instalei ele hoje aqui no meu PC através de um novo script CyroDigital. Esse novo script CyroDigital feito sob medida. Olha só que sensacional. Primeiro, aqui você edita quais ferramentas você quer, ou seja, quais programas você quer que o script, através de linha de comando, usando o Winget, instale na sua máquina. Então você tem aqui para 32 bits, no caso, e para 64 bits. E aqui explica, tem um lema aqui mostrando todos os detalhes, para você poder apenas executar essa ferramenta e ele vai lá e instala todos os programas que você quer no seu PC. Sem você interferir em nada e automaticamente ele baixa e instala a última versão e já exclui para você. Claro, eu vou deixar para você no primeiro comentário fixado. Esse é mais um script especial CyroDigital, ou seja, exclusivo nosso. Somando, então, quatro scripts oficiais CyroDigital, onde utilizamos documentação da própria Microsoft para isso. Esses scripts aqui são inéditos no YouTube. Por exemplo, esse aqui, ele deixa a sua internet top das galáxias. Não é o que estou inventando. Aqui todos os comandos. São 14 comandos Microsoft. Então esse aqui é para a internet. Esse outro é para instalação, atualização e agora ele tem mais uma função que cria um backup de restauração. Na verdade, uma cópia sombra, se você quiser falar assim. Ou a partição recovery com todos os programas e drives do seu PC. Tem mais essa função adicionada aqui nele, tá? Esse outro otimiza os seus discos HDs, SSDs, no talo mesmo e faz a limpeza. E esse outro que eu mostrei para você aqui agora, que é o que instala todos os programas por linha de comando utilizando o Winget. Aqui explica detalhe por detalhe de como funciona. O problema é que o pessoal não gosta de ler. Mas todos os meus artigos aqui, ó, é descrito todos os detalhes de como funciona cada um deles. Inclusive, alguns tem até o link da Microsoft mostrando a documentação. Então, assim, tá pessoal que não gosta de ler, tá? Mas a gente deixa tudo prontinho para a pessoa, tudo 100% para a pessoa só poder ler. Aí tem a senha, qual que é a senha? Já tem até aqui, ó, a senha entre aspas mostrando aqui, tá? Ah, eu não sei baixar por esse servidor. Tem aqui também, a gente deixa para a galera. Mas o pessoal não presta atenção. Pois bem, voltando aqui ao assunto principal, cara, olha só, essa ferramenta aqui, que eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, assim como também o link desse notebook que está aparecendo na tela aí para você. Esse notebook é esse Nitro 5 AMD Ryzen 5, uma RTX 3050, tela Full HD, 144 Hz, NVMe, teclado retroiluminado e muito mais, pode ser seu. Por isso, o link vai estar no primeiro comentário fixado com o nome Ação Notebook, tá bom? Assim como também o Translucente SM, que é para o menu iniciar do sistema Windows, irmão desse aqui, tá bom? Então você vai acessar o repositório do GitHub, beleza? Clica aqui no botãozinho Lateste, show! Aí você vai encontrar, no caso eu vou tirar meu webcam aqui do meio, né, para facilitar o código fonte dele, mas eu vou clicar nesse botãozinho Start Zipper aqui. Aqui, pronto, show de bola. Agora eu vou na pasta principal, vou extrair o conteúdo dela aqui, show de bola, beleza? Tá aqui já, ó. Então observe o seguinte, tá aqui o nosso menu do Windows, beleza? Dois cliques aqui, olha só, colocar aqui de executar a si mesmo, show! Já adicionou para a gente aqui agora uma opçãozinha aqui, tá vendo essa canetinha? Olha só que sensacional isso aqui, meu brother! Preste atenção nisso aqui! Agora nós temos esse botãozinho aqui, já deixou melhor aqui, ó, para mim. Onde eu clicando nele, eu vou ter aqui, ó, essas opções que eu posso estar eliminando, tá vendo aqui, ó, recomendações? Já era, tchau! Né? Olha só aqui também, deixando melhor, ó, aqui eu posso, ó, tá vendo, ó, mudar aqui a tonalidade, acho que é tonalidade, eu acho, né? Ou opacidade, no caso, ó. Posso deixar ele um pouco, né, em resumo, aqui eu vou deixar o menu mais agradável, esse menu iniciar do Windows, tá vendo, ó? Cara, ficou sensacional! Assim, aqui é o padrão do sistema, mas aqui você pode observar que pode deixar um pouco melhor, no meu ponto de vista você vai deixar aqui dessa forma, tá vendo? Mais clean, tirando o botão de pesquisa lá em cima, ó, tá vendo? Cara, ficou muito legal mesmo! Agora sim, a gente tem o menu iniciar personalizável, show de bola, né? Essa ferramenta aqui deixa um pouco melhor que o sistema, aqui, ó, no meu ponto de vista, a gente removeu já aqui, ó, ficou bem clean, certo? Bem limpinho, bem legal, a aparência do sistema ficou um pouco melhor no meu ponto de vista, não sei se o seu, né, vai se agradar, mas a ferramenta não vai atrapalhar em nada o seu computador, algo do tipo, Mas você pode personalizar aqui de acordo com as suas necessidades, deixando um pouco melhor, mas bonitinho aqui, transparente completamente, caso você queira, tá? Mas ficou realmente muito legal! O link vai estar pra você no primeiro comentário fixado, assim como do notebook também e dos scripts que eu falei pra você E em breve vai ter um vídeo aqui no canal mostrando, né, assim, na verdade eu nem me adentrei muito no script que faz a otimização e limpeza do disco Windows No caso do disco Windows não, do discos HDs e SSD Mas eu vou fazer um vídeo agora só sobre ele, acho que hoje vai sair no canal aqui Mostrando o que essa ferramenta faz, você nunca viu, não tem nada igual Você vai ver isso em breve aqui em nosso canal Até o nosso próximo vídeo, Grupo Ciro Digital